Cidade Universitária Entrevista Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana está no ar e vamos conversar com Larissa Curvelo, graduanda de Ciências Econômicas e vamos falar sobre o trabalho Programa de Aceleração de Crescimento, PAC Uma análise sobre a infraestrutura de transporte no Maranhão entre 2007 e 2017 Larissa, é um imenso prazer recebê-la aqui, você que desenvolveu seu trabalho de graduação falando de um tema muito importante para o estado do Maranhão que se fala de infraestrutura nas rodovias federais e estaduais, é isso? Eu trabalho para estudar o PAC e os investimentos dele aqui no estado Para entender o que é o PAC, ele foi instituído a partir do decreto 6025 em 2007 Ele é um programa que teve como objeções de crescer de forma mais acelerada de modo a diminuir as desigualdades regionais e sociais distribuir renda, conhecimento e qualidade de vida Ou seja, o programa ele visa investimento em vários eixos estratégicos da economia É exemplo do eixo energia, logística e social e urbana Fala um pouquinho o porquê da escolha desse trabalho O que te motivou a trazer esse tema, a estudar, a analisar essa questão das estradas do Maranhão através do PAC? Primeiro foi entender o processo de rodoviarização em que o país passa que no caso é o nível elevado de rodovias influenciado principalmente pela aplicação desses planos e programas que intensificam a construção e a manutenção de rodovias E também que resulta em dependência desse tipo de modalidade tanto no transporte de pessoas quanto no transporte de mercadorias E isso faz com que o país tenha que se desbruçar e depender dessa modalidade E o Maranhão como está incluso dentro desse processo nacional Eu utilizo isso como justificativa para estudar o Maranhão, para estudar o meu estado E para tentar entender esse tipo de processo aqui no estado E também o nível de investimento e a presença do estado quanto investidor e impulsionador de desenvolvimento e crescimento econômico Legal, agora vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades Como é que foi essa sua caminhada, esse seu período de pesquisa para chegar a essas análises? Teve muitas dificuldades, você encontrou os dados Como é que você chegou para fazer todo esse balanço e colocar esses dados na sua pesquisa? As maiores dificuldades foram encontrar dados específicos de referência do estado para estudar essa questão de infraestrutura rodoviária E também de tentar organizar os dados que eu encontrei para colocar dentro do trabalho De modo que eu não me dispersasse enquanto algo objetivo e enquanto a delimitação do meu trabalho Agora Larissa, quem está em casa nos ouvintes, inclusive mandando um abraço a nossos ouvintes Aqui da capital inteira do estado, nossos internautas Quais as rodovias foram estudadas? Se você pudesse aceitar duas que você considera importante para o ouvinte saber E o que foi pesquisado dessas rodovias? As rodovias que eu destaco são as rodovias BR-135 e a BR-316 Tem outras rodovias também analisadas no trabalho Mas eu destaco essas duas de modo que eu apresento dados De acordo com a pesquisa de rodovias da Confederação Nacional de Transporte Que analisa o estado geral dessas rodovias E a partir dessa pesquisa, ela apresenta alguns critérios A partir da pavimentação, da sinalização e da geometria dessas rodovias Larissa, uma das grandes questões é a questão da qualidade do asfalto A espessura do asfalto Muitos alegam que às vezes a obra é feita E tão logo é entregue, não demora muito tempo Ela já está no estádio deplorável E você traz essa questão importante que a BR-135 Que ela é uma das BRs mais criticadas no Brasil E no Maranhão principalmente Inclusive até tem vídeos mostrando trechos da rodovia já sem asfalto E aí você faz também essa análise de todo esse processo Que o PAC traz Inclusive dessas BRs que você citou Que receberam investimento Pelo relatório, receberam investimento? Sim, destacando a BR-135 Recebeu investimento a partir do PAC Principalmente para a duplicação desta rodovia E de acordo com a pesquisa de rodovias da CNT Confederação Nacional de Transporte E fazendo um recorte histórico de 2007 a 2017 Pode-se interpretar que o estado geral dessa rodovia Varia de ruim para regular E quando vai aprofundando a pesquisa E vai analisando o resultado dela A partir dos seus critérios Pode-se perceber que o único critério Em que a rodovia apresenta um estado bom É o critério de pavimento E só a partir de 2010 É que ela apresenta esse estado bom Ou seja, apresenta uma boa qualidade Para tráfego e etc O Cidade Universidade da entrevista desta semana Conversa com a Larissa Covelo Graduanda de Ciências Econômicas Estamos falando sobre o trabalho Do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Uma análise sobre a infraestrutura de transporte No Maranhão entre 2007 e 2017 Que é o trabalho que foi apresentado Pela Graduanda de Ciências Econômicas, Larissa Larissa, voltando essa discussão O PAC realmente fez a diferença Nas rodovias do Maranhão? Pode-se entender que o PAC foi importante sim Para a implantação E para dar atenção a este tipo de eixo Estratégico para a economia Que no caso é o transporte E a distribuição de investimento a nível regional Porém, ele não foi o suficiente Para ter um impacto muito significativo De forma que melhorasse o nível A qualidade e a quantidade de rodovias do Estado Eu me baseio nisso pela análise Da extensão da malha rodoviária Que apresenta, analisando em 2007 e 2017 Em que a extensão das rodovias não pavimentadas Não teve uma diminuição significativa Ou seja, o PAC foi importante sim Para apresentar um Estado investidor E um Estado que fomenta a economia E um Estado em que planeja De modo a longo prazo Porém, o PAC não foi suficiente Para impactar o déficit infraestrutural Ele não diminuiu E não supriu as demandas De forma significativa Para o Estado e para o Brasil Vamos falar um pouquinho da BR-316 Para quem está nos ouvindo É no interior do Estado A 316 Com certeza você fez a mesma análise De 2007 e 2017 Qual foi a avaliação Através dos dados pesquisados Com relação à 316 Que corta o Estado do Maranhão? O critério para a análise Das principais rodovias maranhenses Que eu utilizei Foi a questão da extensão da quilometragem E a BR-316 Ela se posicionou Na oitava rodovia escolhida Para o trabalho E de acordo com a pesquisa da CNT Analisando a pesquisa de 2017 O Estado geral desta rodovia Apresenta um Estado bom É a rodovia que interliga De Boa Vista do Gurupi até Timor Larissa, voltando Alguns pontos importantes Primeiro ponto Você acredita que A questão do PAC Ela realmente Ela deu uma mexida no Nordeste Do ponto de vista De que isso melhorou A vida das pessoas Isso melhorou a trafegabilidade Ou você acredita Que falta muito Para aquilo que foi pensado E que na prática Acabou não sendo executado Aí eu falo um pouquinho do Nordeste Porque o Maranhão está no Nordeste E o Nordeste Deve ter Três de rodovias Muito grandes Entre todas as regiões Se não for a principal Mas deve estar Entre as três A partir do estudo Do Campus Neto Junto ao IPEA Ele apresenta O nível de demandas Identificadas E o investimento Que o PAC E o impacto Dos investimentos Do programa O resultado Dessa pesquisa É que A maior demanda De investimento Está no sentido De recuperar Adequar E duplicar As rodovias Porém O investimento Do PAC Não foi suficiente Para cumprir Nem 50% Dessas demandas Quando se analisa A nível nacional Dando continuidade A análise A partir desse estudo Ele apresenta As demandas A nível regional E o que se observa É que A maior demanda Dentro desse setor Rodoviário Sobrecai Na região Nordeste E tem Em segundo lugar Sobrecai Na região Sudeste Na região Nordeste Também se apresenta Como a maior Região Com extensão De malha rodoviária Porém Ela é a terceira Região Que recebe O nível De investimentos Do PAC Ou seja Mesmo ela Apresentando Uma maior demanda E uma maior Malha federal Ela não é Ela não tem Prioridade Para receber Os investimentos Do PAC Ou seja O PAC Ele propõe A diminuição Das disparidades Regionais Aí a partir Desse estudo O que entende Que mesmo Com o PAC Ele não foi O suficiente Para diminuir Essa desigualdade Regional Com os investimentos Dispersos A nível A nível Norte Nordeste Sul Sudeste E Centro-Oeste Larissa Estamos chegando Aqui ao final Já da nossa conversa Do nosso bate-papo Aqui no Cidade Investar em entrevista Desta semana E eu gostaria Que você falasse Para o nosso público Ouvinte O resumo Desse seu trabalho O que você concluiu O que você propõe Que geralmente Há uma proposição Há uma ideia De que O que você viu O que você analisou E o que você Concluiu No final De toda essa investigação O meu trabalho Ele está organizado Em três capítulos De conteúdo O primeiro capítulo Eu apresento O conceito De infraestrutura O papel E os efeitos Da infraestrutura E a importância Do Estado Para o desenvolvimento E também Para a infraestrutura De transporte No segundo capítulo De conteúdo Eu apresento E faço a descrição Do programa em si Do PAC E no terceiro Eu apresento Os resultados E os efeitos Os efeitos As limitações Dos investimentos Do PAC No transporte Fudoviário No Estado Os resultados Que eu posso dizer É que o PAC Foi importante sim Porque apresenta A capacidade De planejamento Governamental A nível De longo prazo E também A capacidade De investimento Em setores estratégicos Da economia No Brasil Ou seja O Estado Tenta fazer O seu papel De investidor E fomentador De crescimento E desenvolvimento Econômico Além de colocar Em prático A sua função Alocativa De recursos públicos Nesse caso Mas tem alguma coisa Que precisa melhorar? Sim Como todo trabalho Tem suas limitações De pesquisa E nunca acho Que está 100% Então O que eu acredito Que possa melhorar É buscar mais dados Tentar Agregar mais dados E mais eixos De pesquisa Tentar trabalhar O nível social O nível econômico Explorar mais ainda O nível econômico E o nível político E com relação ao PAC O que você Acredita que também Possa melhorar Para poder atingir Se não na totalidade Mas o máximo possível Dos seus objetivos Para desenvolver a região O PAC É uma política Pública Plausiva Porque ele tem Ele engloba A nação Todos os estados Do Brasil E ele é um projeto De investimentos Em eixos estratégicos Da economia Ele em si Já é um belo passo Do governo E do estado Porque se atenta A essas questões De problemática Que o país passa E o que se propõe É que Tente reparar As deficiências Do programa E tentar elevar O nível de investimento Não somente Para esse setor De transporte Mas também Para outros setores Saúde Educação Que também São importantes Para a melhoria E a qualidade Da sociedade Larissa Corvello Obrigado Pela sua participação Aqui no Cidade Universitária Entrevista Eu te desejo Boa sorte Na sua profissão E que você continue Contribuindo Para o desenvolvimento Do nosso estado Através das suas pesquisas Do seu olhar atento Do seu olhar crítico Obrigada pela oportunidade De falar sobre o meu trabalho Pelo reconhecimento E eu espero Que seja De utilidade E de boa prestação De serviço A população Maranhense Muito bem E o Cidade Desta semana Conversamos com Larissa Corvello Graduanda De Ciências Econômicas E falamos Sobre o trabalho Programa de Aceleração De Crescimento PAC Uma análise Sobre A infraestrutura De transportes Do Maranhão Entre 2007 E 2017 Esse Foi o trabalho Apresentado Pela graduanda Larissa Corvello A todos vocês O nosso muito obrigado Obrigado pelo carinho Da sua audiência Aqui na capital E no interior do estado Você é internauta E também Sobre a coordenação De Marcos Belfort A edição de áudio De Anderson Rodrigues A produção Foi de Daniela Saraiva Eu, Newton Cesar Agradeço a sua companhia Até o próximo programa Até lá Uma boa semana Você ouviu Cidade Universitária Cidade Universitária Uma produção Da assessoria De comunicação Da Universidade Federal Do Maranhão Os Es� De comunicação Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Da universitária Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia